A noite trouxe pra mim Pequenininha Certeza do meu amor Pequenininho Como esperei tanto tempo Pra lhe dizer O que vai ser do meu amor O que vai ser do nosso amor O tempo Foi tanto tempo Pequenininho Mas tudo há de voltar Pequenininho Com a presença do mar Um mês de amor Fantasia Mas tudo há de voltar Pequenininho Com a presença do mar Com a presença do mar